Hoje a nossa receita, todo mundo tem aquela curiosidade, suco detox, suco verde, pra que serve? O que vai fazer de bom? Pois é, e aí vocês devem estar se perguntando, né? Cadê a família? Pois é, a gente falou assim, vamos fazer hoje uma receitinha prática de um suco detox extremamente termogênico. Aí a gente falou, cadê o gengibre? Ela foi pegar o tal do gengibre. Eu fui plantar, eu fui colher, eu fui lavar. Eu já tava preocupada, eu já ia começar sem você aqui. Não, Galeguinha, é que você sabe que assim, a gente gosta sempre de colocar um termogênico. E eu fiquei pensando assim, poxa, eu olhei lá, cravo, canela, guaraná, empol, cacau, tem tanta coisa termogênica, mas o gengibre dá um sabor no suco. Ele dá um sabor maravilhoso e ele é poderoso mesmo como termogênico. Poderoso, é. Ele ajuda na queima da gordura, gente, daquela gordurinha que não sai de jeito nenhum, sabe? Sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Não é só isso que te emagrece, viu, minha gente? Viu, minha senhora? Deixa de preguiça, vai fazer um treinozinho lá, viu? Vou falar pra você aqui, ó, vem comigo. É um papo assim, ó, bem aqui, ó. Chega lá. Ó, vai fazer exercício, minha senhora. Você pare de comer pão. Pare de comer pão branco. É mais barato? Mais barato é a senhora fazer o seu pãozinho na sua casa. Pega lá no nosso Facebook. E hoje, elas comandam, entra lá no nosso álbum de receitas e você vai achar várias opções pra você fazer pão, bolo, doce, tudo que você quiser fazer. Pão, tem lá. Quer bolo, tem lá, gente. E hoje a nossa receita tá assim, ó. Sabe aquele suco que tem tudo? É um suco tudão. Podia ser, ao invés de suco verde, podia ser um suco tudão. Então, esse negócio de suco verde. Por exemplo, suco de abacaxi com hortelã, ele fica verde e não chama de suco verde. Pois é, né? Por quê? Vamos chamar um suco... Tem que pensar. Um suco... Um powerful juice. Ai, gente, que complicado isso. Ai, gente, um suco tudão. Deu vontade de falar inglês. Vamos, vamos, vamos pra mão na massa e fazer nosso anossoco. Como a nossa receita é simples, a gente quer passar um conteúdo aqui pra vocês. Pra entender, entender realmente para que serve o suco detox. Qual é o melhor horário indicado pra você tomar o suco. Porque as pessoas pensam assim, ah, eu vou tomar suco verde, eu vou tomar à noite. Eu, então, eu indico, Vi, pra quem for tomar, ou em jejum, ou antes de dormir. Porque aí o efeito, dormindo, ele é legal. Porque o seu corpo tá completamente em repouso. Você consegue absorver todos os nutrientes. Você pensa, sabe o que acontece? Nosso corpo pensa, nosso corpo raciocina. Inteiro. Então, quando entra um alimento diferente, ele quer conhecer aquilo. Ele vai absorvendo aos poucos. Isso me faz bem? Isso me faz mal? Isso vai barrer meu intestino? Exatamente. E até tem uma dica legal, a gente falar, aproveitando esse gancho que você tá falando, que é isso. Como o nosso organismo, ele fica pensando, ah, tá entrando um alimento novo, um alimento que eu não conheci aqui. Vamos trabalhar com ele. Só que a gente não pode deixar isso se tornar uma rotina. E você comer, ah, eu vou tomar o suco verde, o suco detox, todos os dias. De abacaxi com gengibre. De abacaxi com gengibre. Não funciona. Vai chegar lá na décima primeira semana e já não vai mais fazer efeito. Não é isso que a gente quer aqui, tá? A gente quer que tenha resultado. Então, hoje o nosso suco tá diferente. É a primeira vez que eu tô fazendo um suco verde que vai a melancia. Ai, que delícia. Eu adoro melancia. Ai, Galega, olha, a melancia é tudo de bom. Essa daqui é aquela de semente comestível. Gente, o que que é legal? A melancia, ela é a fruta que mais contém água. E o nosso corpo é o quê? Praticamente 100% água. 90. 80. Enfim, né? Por aí. Se eu falar aqui errado, vocês me matam depois. Mas é mais ou menos 90% do nosso organismo, ele é composto por água mesmo. E é uma fruta, ela é riquíssima em água, em vitamina A, em vitaminas do complexo B. E ela ajuda também na parte de prevenir os radicais livres. Então, ela ajuda você a manter uma pele saudável, unha saudável. A ruga, né? Vou tacar na minha cara. Vou tacar na minha cara. Na minha cara. Vou tacar. Pra ver se eu tiro as rugas, Galega. Porque, olha, os 40 da chefe tá cheifando. Você sabe o que eu acho que a gente vai ter que fazer? Tem várias receitas de hidratantes pro rosto com frutas. Eu acho que tá aí uma boa dica pra gente entrar aqui no Elas Comando. Ensinar algumas receitinhas. Claro. Que toda a equipe de nutrólogos e nutricionistas... Ah, nós temos apoio, viu, minha gente? Então, nós temos muito apoio, viu? A gente não tá amassando as coisas não. Nossa, eu falei, gente, um monte. Vamos ensinar a receita? Bora, né? Ó, a gente já fez uma vez. Tem no nosso lar, no nosso Facebook. Vai colocar bem tudo, tá? Tudo, 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 tudo. A couve completinha. Sem cozinhar. Gengibre. Eu vou colocar metade desse. Porque eu tenho muita gerada. Enquanto você vai colocando aqui, gente, a receita, ela tá aqui na tela. Tá? Você pode ir anotando. E depois vai estar no nosso Facebook também. Vai. Ó, nós vamos usar um combinado de legumes e fruta. Nós temos aí a melancia. Ó, eu vou dar uma dica pra vocês que eu acabei de ver, ó, rapidinho. Sabe essa parte verde da cenoura? Vocês conseguem pegar aqui essa parte verdinha? Consegue. Ela é a parte que amarga. Você, ó, vira aqui, ó. Sabia que ela é a parte que amarga? Ó. Essa parte aqui não é indicada a gente colocar nem no suco, nem quando você vai fazer um refogado. Porque ela dá uma leve amargada. Isso, bota o dedo aí, Galega. Bota o dedo aí. Não, mas dá pra comer, né? Dá, dá pra comer. Dá pra comer. Ah, ela já queria enfiar na boca. Eu como depois. Certeza que ela já queria enfiar na boca. E o que que acontece, ó, passando aqui a informação pra vocês, é referente a couve, a couve manteiga, que é a que a gente vai estar usando agora. Pra quem tem aquele tratamento, quem faz o tratamento pra químio, pra câncer, ela é muito bacana. E o que que a couve, ela ajuda? Ela ajuda a combater aquelas bactérias que ficam no estômago e que causam o câncer gástrico. É isso mesmo, né, Galega? É isso mesmo, é isso mesmo. Então o que acontece, ela é super legal a gente colocar ela no nosso dia a dia, tá? O ideal é cinco minutos a fio, no liquidificador bem forte. A gente vai colocar um pouquinho menos. Pode deixar, pode deixar, Galega. Dá, não. A última vez ela quis fazer o negócio lá e quase quebrou meu liquidificador. A Galega nada... Eu sou... Então agora, sabe o que que eu faço? Dança! Vamos voltar, porque televisão é isso, tem que ser um negócio de jogo rápido. Abre caminho aqui. Vou botar nesse meu que eu vou tomar mesmo, né? O povo reclama. A Galega pegou a louca, vou tirar a couve. Ô, meu, vocês viram, né? Vocês viram ali, né? Ela pegou o copo que tá... Ainda bem que tá lavadinha, higienizada. Ó, eu vou colocar aqui. Eu vou fazer sujeira. Ó. Eu me conheço. Ó, vou devagarinho aqui, ó. Claro que você pode deixar mais tempo, tá, gente? Pega uma colher pra mim, por favor. E quem consegue, quem consegue comer com esse... Não, pode bater mais. Pessa fonte de fibras? Então, como a gente tá na televisão, a gente teve corrente. Eu não bati o suficiente e eu gostaria. Esse bagacinho que sobra das frutas, você pode fazer um bolo. Você pode fazer... É, ele pode virar uma massinha de bolo mesmo. Você pode comer, fica muito bom. Pode. Então pronto, ó. Agora a gente vai tomar nossa receita. É simples, é fácil de fazer. É uma fonte nutritiva e cheia de vitaminas. E a nossa dica foi, coloque o suco verde, o suco detox, de manhã ou antes de dormir, tá bom? Esse é o horário mais correto. Correto? Ai, minha garra. Ai, tá vendo? Depois vocês falam que eu chamava de galega. É correto. Pronto. É legal. E o brinde. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Foi. Vocês viram que a cor dele fica linda, né? Por causa da melancia, ó. Só que, ó, 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 ó. Só que vocês fazem... Bá, 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 essa imaderação e correm lá e façam o seu suco detox. E amanhã tem mais Elas Comando. Ah, não tem? Tem sim. Entra lá no e7.com.br, recordnews. Acha em todos os vídeos do Elas Comando e sigam nossas receitas. Saúde, que legal. Já tomei. De novo. Vamos ver. Ah, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Acha em todos os vídeos do Elas Comando e sigam nossas receitas.